A Secretaria de Saúde de Ipatinga informou a morte de uma criança de 8 anos com suspeita de dengue. Olha só, olha só o vale do aço no rastro aí das arbovirosas, né? A administração municipal explicou que o caso está sob investigação. É, normalmente tem que mandar o exame para a FUNED, né, Gisele? Tem detalhes disso. Quando é que essa suspeita foi confirmada, hein, Gisele? Nico, a Secretaria de Saúde de Ipatinga confirmou na tarde desta terça-feira a morte de uma criança de 8 anos por suspeita de dengue. Ela estaria internada no Hospital Márcio Cunha, onde morreu. Essa é a quarta morte por suspeita de arboviroses aqui na região do Vale do Aço, né? Só para se ter uma ideia aí dos últimos casos registrados de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, neste ano o Vale do Aço registrou mais de 4.300 casos de chikungunha e mais de 1.200 casos de dengue, Nico. A situação é bastante complicada, inclusive o governo do estado, né, ele já decretou o estado de emergência em todo o estado. Em Patinga também, o prefeito Gustavo Nunes também já havia decretado situação de emergência aqui, para que o combate às arboviroses, né, toda essa situação seja controlada de uma forma mais ágil. Aí agora com a morte dessa criança suspeita, né, porque ainda será investigada pela Fundação Ezequiel Dias, que é o laboratório responsável por esse tipo de investigação no estado de Minas, o Vale do Aço já tem 4 mortes somente em 2024. Nico? É, preocupante, né? É, preocupante, né?